Eu sempre fui filha de mãe solteira, desde pequenininha, e na minha casa sempre fui eu, minha mãe e minha irmã. E dentro da minha casa, a minha mãe sempre teve um relacionamento muito aberto com nós duas, muito amiga. Então ela sempre trouxe uma orientação e um diálogo muito aberto, muito próximo e muito próspero dentro da nossa família. E eu lembro que com o tempo minha mãe tinha que deixar eu na casa da minha avó pra ela ir trabalhar. E a minha avó sempre trabalhou cuidando de idosos, então na casa dela morava um senhor e ela cuidava também de uma outra pessoa, mas aí ela ia pro trabalho dele. E nessa época, eu lembro que minha mãe sempre foi muito de dar liberdade, da gente falar o que a gente queria, pensar, sabe? O que a gente quisesse expor o nosso pensamento, o nosso sentimento de uma forma muito tranquila, sabe? E ela deixava a gente usar as roupas que a gente queria, fazer os penteados que a gente queria. E nessa época, eu lembro que na casa da minha avó, eu escutei de alguns tios, de algumas pessoas, que a minha mãe deixava eu ser vulgar, sabe? E eu nem sabia que era isso, porque eu era uma criança, mas eu sabia que era uma coisa ruim, porque era o que minha mãe me orientava. Mas falava pra eu não dar bola pra isso. Até que eu fiz seis anos de idade e na casa da minha avó tinha uma área, com uma mesa assim, encostada pra parede. E minha avó tava dormindo e tava chovendo muito, era uma sexta-feira à tarde. E nesse dia, eu lembro que eu tava de calça, leg, bota e blusa de frio, porque tava fazendo muito frio. E eu fui almoçar. E aí eu peguei minha comida, sentei do lado de fora e o senhorzinho que a minha avó cuidava dele, que morava na casa dela, também. E aí ele sentou do meu lado, eu achei estranho, eu lembro ainda que eu peguei o prato e sentei do outro lado, eu tinha uns seis anos de idade. E aí ele pegou e sentou, e não tinha mais pra onde eu ir com a cadeira, e ele sentou do meu lado, meio que me encurralou. Eu olhei assim, né, continuei comendo. E aí foi quando ele pôs a mão em cima da minha perna, tudo em silêncio. Ele pôs a mão, eu tirei a mão. Olhei pra ele, ele falou assim, ó, eu posso? Ele ainda teve coragem, a cara de pau, de perguntar se ele podia fazer o que ele tava fazendo. E eu fiz assim que não. Aí o que ele fez? Ele passou a mão por trás da minha cintura, tipo, me prendeu assim, colocou a mão dentro da minha roupa e ficou fazendo as coisas com a mão dele lá. E aí naquele momento eu fui me remexendo, me remexendo, até eu sair tudo muito em silêncio e corri pro quarto da minha avó. E minha avó tava dormindo. E eu fiquei lá sentada, sem saber o que fazer. Aí minha avó acordou pra se arrumar pra ir pro outro trabalho dela e eu fui embora. E passou. Passou sexta, né, passou sábado. Aí quando deu domingo à noite, a gente sempre deitava no sofá, se juntava nós três pra assistir televisão. E a minha mãe falou pra eu ir arrumar minhas coisas pro outro dia pra casa da minha avó. E aí foi onde eu peguei e contei pra ela o que aquele monstro tinha feito comigo. E claro que ela fez um escândalo, né, com certeza deveria ter feito mesmo. Aí ligou pra minha avó, minha avó pegou e mandou o senhorzinho embora. Mas a minha mãe não denunciou ele porque ele já era muito de idade. Mas, pelo menos a gente conseguiu afastar ele. A denúncia teria servido pra ele pagar pelas coisas. É uma forma de punição e não deixar ele solto pra fazer isso com outra criança. Porque, graças a Deus, ele não fez nada pior comigo. E a atitude da minha mãe me ajudou a não ficar traumatizada com a situação. Mas não é a realidade de todas as meninas, né. Então, eu tenho uma mulher incrível na minha casa que é um exemplo de mãe, é um exemplo do que eu quero ser. E fico muito feliz dela ter me ajudado, me apoiado. E hoje, por mais que eu ainda sou muito novinha, eu ainda sou novinha. Tô com um namoradinho. E a gente ainda não fez nada, pra vocês terem ideia. Mas eu ajudo a influenciar outras meninas a não aceitarem e a sempre denunciarem qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de abuso, pra não se tornar um estupro. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Ó, diz que sem, denuncia, fala, peça ajuda, não permita ninguém, ninguém, ninguém tirar de você algo que é seu. Que é a sua essência, a sua paz. Um beijo, curta, comenta, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo.